Tudo não passou de história de mim Tudo não passou de frio e sangue Tudo não passou de história de jipi Tudo não passou de pensão que li Ficava novo, mas não me enxergava Virava luz, tudo que tocava Escureceu e a noite abriu a brecha Flacha em ti Flacha em minha alma Flacha em mim Flacha em minha alma Tudo não passou de história de jipi Tudo não passou de ficção que li Tudo não passou de história de jipi Tudo não passou de ficção que li Ficava novo, mas não me enxergava Virava luz, tudo que tocava Escureceu e a noite abriu a brecha Flacha em mim Flacha em minha alma Flacha em mim Flacha em minha alma Flacha em minha alma Flacha em minha alma Mãe Flacha em minha alma Amém. Amém. Amém.